Chefe, faz tempo que eu não vejo a minha filha, eu posso lá ver ela? Claro, vai lá, eu fico de olho aqui. Obrigado, chefe. Ah, deixa o seu uniforme aqui, eu vou adiantando esse carro. Tá bom, chefe. Boa tarde. Oi. Posso ajudar? Catarina, eu sabia que você gostava de carro, mas mecânica? Suja de graxa? Nossa, na rede social é falta de carro, de lancha, mas aqui, todo é imundo e suja. Mas quando eu for gerente desses peluncas, faço questão de te mandar por favor. Oi, chefe. Me desculpa, eu me perdi um pouco no horário. Tem uma mulher ali na recepção pra vaga de gerente, eu acho. Tá bom, André. Obrigada. Depois que eu mostrei da minha sala, você passa lá que eu quero falar com você. O que será que a dona Catarina quer comida? A filha do bolacheiro da cidade.